Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vem aí mais dois Grenais pela semifinal do Gauchão, o Grêmio venceu o Ipiranga, o Inter empatou com o Guarani de Bagé e com isso os dois vão decidir quem chegará na final do estadual. O Roger mudou o meio de campo, acertou finalmente e a gente vai falar sobre essa partida, essa vitória por 2x0. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom pessoal, estou mais uma vez improvisado aqui, estou no lobby do hotel onde eu estou hospedado aqui em Glasgow, na Escócia, vocês podem ver a rua aqui passando, já é quase madrugada aqui, o jogo terminou faz pouco tempo, mas com um fuso horário, 3 horas na frente, consegui fugir do quarto aqui com a bebê dormindo para poder gravar esse vídeo, para poder falar sobre essa vitória do Grêmio, que não empolga muito porque na verdade aquilo que o Roger fez foi uma obviedade do que a gente estava observando e é óbvio que tem coisas a serem modificadas ainda e é óbvio que tem coisas a serem ajustadas, mas a principal delas era a ausência do Thiago Santos ali na abertura de meio de campo, que deixava muitos espaços, que não conseguia ser um cara como já fora efetivo outras vezes no próprio Grêmio ou até mesmo lá nos seus momentos de Palmeiras, mas no Grêmio não vinha conseguindo fazer isso e realmente o Bitelo ali e o Vila Sante fazem uma abertura de meio de campo muito melhor, o Campasco eu critiquei muito no Grenal, porque ele é um jogador que realmente tem deficiências táticas, um jogador que ainda está em adaptação, fez a sua melhor partida com a camisa do Grêmio, individualmente foi referência no jogo, fez um gol olímpico, vejam só, mas não só isso, arriscou várias vezes, de vários momentos do campo, ele estava com confiança, estava querendo chutar para o gol, estava querendo resolver, estava querendo decidir e a gente sabe da qualidade técnica que tem o Campasco, da capacidade que ele tem de resolver um jogo, o problema é quando ele precisa cumprir taticamente uma função, precisa preencher alguns espaços, precisa entender coletivamente o jogo e não consegue. E aí o Roger acabou, a meu ver, também de forma equivocada, mas acho que ele vai ajustando aos poucos esse time do Grêmio, ele colocou o Gabriel Silva na vaga do Rildo, deslocado pelo lado esquerdo, não é a melhor função para o Gabriel, o Gabriel joga mais centralizado, talvez o ideal fosse você abrir o Campasco e colocar o Gabriel mais centralizado, ele inverteu esse processo. No lado direito tem o Janderson, que é um jogador totalmente insuficiente, pelo menos até o momento não se mostrou adequado, interessante, acho que o Grêmio tem jogadores na base com muito mais capacidade do que o próprio Janderson, mas enfim, é uma contratação que o Grêmio fez, jogador da base do Corinthians, enfim, que nunca conseguiu vingar e acho que ele tem sérias limitações. Na frente o Elias, que é um jogador que aos poucos vai ganhando espaço, vai ganhando corpo e tudo mais, mas a gente sabe que essas vagas, elas são consequentemente do Ferreira e também do Diego Souza. Aí tem uma mudança no sistema defensivo, que é a entrada do Rodrigues na lateral direita, ao invés do Orejuela, que realmente é um jogador que não conseguiu jogar no São Paulo, não conseguiu jogar no Grêmio, não está conseguindo jogar em lugar nenhum. Um jogador assim que salta aos olhos a sua deficiência técnica, é um negócio impressionante. E o Rodrigues, que é um lateral, que na verdade é um zagueiro, jogando pela lateral, muitas vezes até foi um cara ofensivo no jogo, pela proposta que o jogo acabou oferecendo. O Ipiranga é um bom time, inclusive terminou na liderança do campeonato, mesmo assim o Grêmio conseguiu encontrar os seus espaços, conseguiu dominar o jogo e o Rodrigues muitas vezes se lançou ao ataque, mas é óbvio que o Roger colocou ele ali até para dar uma sustentação defensiva, coisa que o Orejuela não consegue fazer, aliás, nem no ataque nem na defesa. Mas o Grêmio contratou um lateral, que é o Edilson, um velho conhecido, 35 anos, e eu queria debater com vocês sobre essa contratação. O Edilson é um cara que estava disputando, pelo menos disputou a última Série B pelo Havaí. Teve uma certa regularidade até, mas é óbvio que não é mais o mesmo jogador. Muita gente acredita o fato do Grêmio buscar o Edilson pelo colchavo, pela bruxaria, por ser um jogador mais, digamos, conhecido dessa direção, que o Grêmio apela sempre para os mesmos nomes, para as mesmas soluções. Eu vou combinar uma coisa com vocês, tá? Não é nenhum conformismo, mas o momento atual do Grêmio é muito delicado. Ele é delicado, inclusive, em algumas peças chaves, como na lateral direita. O Grêmio precisava de uma solução. É muito difícil você encontrar um lateral que hoje, nesse momento da temporada, seja efetivo, seja um cara que vai resolver os seus problemas. Então, é muito mais comum, é mais familiar você buscar um cara que conheça o ambiente, que já tenha tido passagens pelo Grêmio. O Edilson já teve uma outra, inclusive, antes desse último ciclo vitorioso, em que ele foi super importante na Libertadores. Claro que ele não é o mesmo jogador, claro que ele não vai, talvez, entregar o mesmo, mas é um cara que sempre vestiu a camisa. É um cara que nunca deixou de corresponder, sempre se envolveu muito com a causa. E a gente precisa de jogadores assim. A disputa da Série B é muito complicada. É um jogador que já disputou a Série B em vários momentos. Ah, mas ele foi reserva do Orejuela no Cruzeiro. Acho que em outros momentos, inclusive do próprio Orejuela, que hoje não consegue nem cobrar um lateral direito. Então, o Edilson é um cara que sabe fazer a função, que é um cara super identificado com o clube. Eu, honestamente, não vejo todo esse problema que as pessoas estão criando na contratação dele. Eu acho que é um cara que chega farda e sai jogando. Pelo nível do time, pelo nível da Série B e pelo nível que o Edilson já demonstrou, a questão, obviamente, a dúvida que se paira é sobre a questão física. De resto, eu não vejo nenhum problema nessa contratação. Claro que a gente vai ter que esperar. No lado esquerdo atuou o Diogo Barbosa, que não enfrentou maiores problemas, mas a gente sabe que o Nicolas é o titular da função. O Roger mudou o meio campo e, felizmente, acho que ele acordou para o processo. O Grêmio tinha jogado sem o Thiago Santos no jogo contra o São Luís e tinha realmente tido um meio campo mais leve, muito mais móvel. Depois ele voltou com o Thiago e o Grêmio enfrentou muitas complicações, inclusive no Grenal, mas contra o Novo Hamburgo também. E aí ele retorna com esse meio de campo. É óbvio que você não consegue jogar ou você não pode jogar toda a responsabilidade para cima dos meninos, do Bitello, do próprio Gabriel Silva. Mas é fato que, nesse momento, eles estão resolvendo. O Grêmio vai precisar de outras contratações. O Benítez entra no segundo tempo. É um jogador que, inexplicavelmente, abaixo dos 30 anos, não tem condições para 90 minutos. É um cara que também tem muita qualidade técnica, mas falta um pouco da sua disciplina tática. Tudo isso é um problema. Todos esses são problemas para o Roger poder ajustar para poder tornar o Grêmio um Grêmio competitivo. E esse é o grande problema da Série B. Não basta você ter um elenco qualificado. Você precisa ter um elenco competitivo para uma disputa acirradíssima. Mas é fato que, nessa mudança, com o time mais leve, o Grêmio, obviamente, teve muito mais intensidade, foi muito mais propositivo, efetivo, e até mesmo conseguiu boicotar algumas ações do Ipiranga, que no segundo tempo até quis crescer um pouco, mas não foi possível. Tem o gol olímpico do Campas, golaço, fantástico. Acho que realmente é mérito dele. Eu critiquei ele muito no Grenal por essa ausência de compromisso coletivo, mas individualmente ele faz a diferença. Quando ele realmente está focado, tem essa capacidade. Fez o gol olímpico, arriscou outros chutes e tudo mais. E aí, no segundo tempo, o Grêmio chegou ao seu 2x0, com o próprio Bitelo arriscando. E é muito bom que esses meninos tenham cada vez mais confiança para poder arriscar, fazer seus gols e se firmarem no time profissional. Claro que é muito cedo, mas aí vem dois grenais, que a gente vai, obviamente, tirar a dúvida e fazer com que o Grêmio tenha uma postura muito diferente da que teve no Beira-Rio. O Grêmio decide em casa essa vaga para a final. São dois jogos. Nos próximos finais de semana, o primeiro no Beira-Rio, o segundo na Arena. O Grêmio teve a melhor campanha. Só não se tornou, só não terminou líder, porque faltou um gol pelo saldo. Ipiranga e Grêmio Internacional e Brasil de Pelotas. Então, o Ipiranga pega o Brasil de Pelotas. Grenal na semifinal são as chaves das semifinais do estadual do Campeonato Gaúcho. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. E aí, quem passa para a final, Grêmio ou Inter? Podia, né? Podia. Seria uma boa revanche, né? Depois de tudo que aconteceu nesse último Grenal, constrangedor pela postura do Grêmio, seria legal eliminar o Internacional. Mas é óbvio que o Inter é favorito, até por todos esses problemas que eu estou citando por parte do Grêmio. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!